Oi amigos, essa canção é uma oração para o nosso Senhor Deus e para Jesus, se chama Falando com Deus. Obrigado. Eu quero apenas falar com Deus, no Teu silêncio o Senhor vai me escutar. Diante dos olhos Teus, para a Sua misericórdia me alcançar. No Teu silêncio, o Senhor escuta meu coração. Tão vulnerável, sinto meu Deus me acalentar. Eu me deleito, aos Teus pés, choro baixinho. E Tuas mãos, tocam em mim, me faz sarar. Falando com Deus, abri meu peito e chorei tanto. E com meu pranto, molhei os pés do Salvador. Falei com Deus, sem mencionar uma palavra. E o Criador, com todo amor, me escutava. Eu quero apenas falar com Deus. Eu quero apenas falar com Deus.